Música Nós lamentamos informar que acaba de ser confirmada oficialmente a morte do ator Domingos Montanier. As equipes de busca localizaram o corpo do ator preso nas pedras a 30 metros de profundidade perto da usina de Xinguó, na região de Canindé de São Francisco. Domingos Montanier gravou cenas de Velo Chico na parte da manhã nessa área. Depois do término da gravação, o ator almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Depois do mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Pescadores da região ajudaram nas buscas que acabaram agora encontrando o corpo do ator. Você verá a cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h40, hora de Brasília. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho